Uou! Todo mundo gosta de chocolate Hum, nós amamos Ficamos felizes Mais bonitos E nos sentimos melhor Nada mais importa Um, dois, um, dois, três Mamãe diz que quer um pouco Papai diz me dá um pouco Todo mundo ama chocolate Com banana ou caramelo Com biscoito é o que eu quero Todo mundo só quer chocolate Choco, choco, da, da Choco, choco, da, da Todo mundo ama chocolate Choco, choco, da, da Choco, choco, da, da Todo mundo só quer chocolate 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mamãe diz que quero um pouco Papai diz me dá um pouco Todo mundo ama chocolate Com manana ou caramelo Com biscoito é o que eu quero Todo mundo só quer chocolate Chocolate Choco Choco Tata Todo mundo ama chocolate Choco Choco Todo mundo só quer chocolate 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 Choco 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 Chocolate, 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 um, dois, três, todo mundo quer levantar o astral, todo mundo sabe que isso não faz mal, todo mundo come e ainda pede bicho, todo mundo quer se sentir feliz, um, dois, um, dois, três, Choco, 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 Ch Tchau, tchau Tchau, tchau